Raven, tu é brasileiro? Eita, capão do Raven por aqui! Visões da Raven. Agora pegou, finalizou só a capa de qualidade, concentrado. O moleque é um leão. E ele é preciso em mira, hein, família. Isso aqui, mano, que cês tá vendo, é só bala no coco, precisa em mira. O moleque é brabo. Deitei. Foi, 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 foi. Vamos indo, vamos... Coloca gelo. Vamos indo, vamos... Vai, 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 vai,, vai, 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 vai. Deitei um, vai. Deitou, deitou mais um. Devo outro, dano no outro. Ô, Zony, passa aí. Deitei um. Não cai, Zony. Decava no marcado, 114. Cala, tô chegando. Tá, Zony. Matava todo mundo? Não, não, tem uma aqui, uma. Quebrou o gelo do marco, vou quebrar o gelo não, tô com pouca bala, vai. Só quebrou o gelo preto aí, ó. Gelo preto com o vermelho. Vai, sai, sai, sai. Eliminado. Cuidado de cima, a gente tem a opção de subir à direita e pegar as árvores lá, tá ligado? E puxa, que puxa. E descer pelas árvores. Vai, vai, vai. A pedra tem lá. Todo mundo junto, mano. Fizou gelo. Fizou gelo. Fizou gelo. Ó, vai aqui, direto. Eu tenho um. Vou cair, tropa, pro gás. Alguém tem pistolinha? Não tem, não tem, não tem. Cai safe, cai safe, tropa. Não dava pra ativar o lock, não. Cai safe, rapaziada. Gelo em mim, gelo em mim. Salva, 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 salva. Salva, salva, salva. Ai, barret, mano. Nossa, fechou em nós, tropa. Fechou em nós. Tá falando outro, vem dois. Na direita ainda tem. Na direita tá de barret, mano. Na direita tá de barret. Eu fiz dois, derrubei dois lá. Nós temos bastante gel, mano. Na esquerda tem, na esquerda tem. Rádio da esquerda. E tem um da esquerda. E tem um da esquerda. Boa, 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 tropa. Eles vão ter que atravessar essa água, cara. Quero ver eles sair de lá. Mas eu não aceito. É oito, é nós e eles lá, eu acho, hein, pra mim. Tem na direita ainda, eu acho. Tem na direita, tem tudo na direita. 31. Se liga, eu vou avançar. 32. Boa, boa, boa. Tô marcando a esquerda, tô marcando a esquerda. Direto a mim, direto aqui, direto a mim. Boa, boa, boa. Vai sendo, já consegue sete elimizações, Riven. Vai avançando agora. É agora, é a hora. Pico, um pin na mão dele. A up, meu Deus do céu. Esse cara não para. Ele deita um, deita dois. Agora é ele. É ele e a galera da C. A C e o Riven. Riven! Conseguiu dez eliminações. Tá de lança? Lança. Acho que ele é muito ruim. Caralho. Tem outro vindo na tirolesa, tem outro vindo na tirolesa. Aí. Meu Deus. Caiu, caiu, caiu. Despreza, hein? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Caralho, não vai dar pra... Pega aqui o dele, pega aqui o dele. Daí, desce daí daqui. Tão salvando lá, pessoal de cura, ó. Salvou já. Tô de ração, não? Nas costas lá, trocando aqui, ó. É, correto aí. Matou os dois de baixo a ponta, matou os dois de baixo a ponta. Aí, ó. Só assim, esse VD, ó. Só correu pra não tomar de mil, troca. Sim. Não abre muito. Tem que ter naquele outro drop. Ó o outro ali na antena. Achei, na antena. Capim, um. Não contou, já, talvez. Não contou, então tá contando o motivo. Caralho, o cara tá poupando tudo na minha skill. Pega aqui lá no chão junto dele. Calma aí. Quero ir baixar a ponte, Jotl. Será que eu morro pra ponte? Não, eu vou pra lá. Caralho. Caralho. Ah, Barret, mano. Caralho. Peguei a cerquinha, peguei a cerquinha. Peguei a cerquinha. Dá o cover. Deitei um lá em cima. Pega a cerquinha, pega a cerquinha. Derrubei outro. Caralho já vem, caralho já vem. Tomei esquerda, tomei esquerda. Tomei de alto, tomei de alto. Chega pra mim. Calma, só um faz o jogo. Fiz na frente. Deitei. Deitei na árvore aí, ó. Foca esquerda, foca esquerda. Foca esquerda, pelo amor de Deus. Esquerda tá de alto, mano. Tô rilando. Tem que fazer o cara da esquerda, pelo amor de Deus. Quero o rio da esquerda, foca todos os rios da esquerda. Todos os rios da esquerda. Capa de 111, detrás do gelo. Vou chegar com você aqui, calma. Derrubei lá no drop. Qual gelo o cara tá? Tá no lacar de papel. Ele não tá no gelo lacar de papel, não. Atrás do drop tem dois, mano. Derrubei, detrás do drop. Vem, 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 vem. Deitei um aqui. Lutei aqui que tem alpe aqui, mano. Peguei a bala de alpe. Vem, 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 vem. Sobe, sobe, sobe. Vamos pegar as kills. Sobe, 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 sobe esquerda. Sobe esquerda, Jardim. Deitei pedra, deitei pedra. Aí ó, aí ó, boa. Acho que tá de bate ali. Fiz G. Sobe, eu tô aqui marcado. Boa, mantém aqui, mantém aqui. Quebra o gel, quebra o gel, quebra o gel. Quebra o gel do Dino, gel do Dino, gel do Dino. Quebra o gel do Dino. Mata ele. Alguém tem gel pra dropar? Tô zero gel. Tá bom, tá bom. Relaxa, pô, os carros tão negativos e pedra. Só mantém. Tem granada. Quebra o gel. Quebra o gel da esquerda ali, ó. Cara negativo. Tem granada, não é? Coloquei o doze, bora avançar. Vai, vai, faz, faz o gel aí pra nós avançar e granada. Tem cara lá que tá na pera da esquerda. Beleza. Tô sem granada, mano. É aqui. Quase dei. Tem muita barra, dá um tiro. Marcado. Raja, raja, raja. Calma aí que eu tô rilando, pai. Matei. Acabou, acabou. É nóis. 60 tropa. Vem um negativa comigo aqui. Aqui, rapaziada. Aqui, ó. Nesse negativinho aqui, ó. Tá indo, tô indo. Ó lá, no skipinho. Não, não sei muito assim. Um passo o skip. Cara na casa. Cara na casa. Cara na casa. Passa na esquerda. Passa na esquerda. Mano. 22. 22 tem um. Sai daí, sai daí. Pega a 6. É foda. Esse cara não dá um tiro no pé, graças a Deus. Bora, bora, bora. Mata. Cara aí, velho. Não dá um tiro no pé. Não dá um tiro no pé. Negativo aqui, ó. Marquei uma. Papau do chão primeiro. Não, já tá bem. Mira, já tá bem. Tem, tá bom. Ah, mentira. Boa, heavy. Boa, moleque. Caralho. Quebra o gelo do palhaço. Passando lá pra salvar, eu acho. Aqui, ó. Comigo, comigo. Ave Maria, velho. Fez a boa aí, rave. Tô te usado, feio. Lança. Acertei o lança dele. Levo. Sério, louco, mano. Boa. Boa, ali. Desceu um. Boa, desceu. Deitei um. Cuidado, velho. Deitei um. Gasta, rapaz. Gasta forte. Deitei um. Quebra o gelo daquele cara ali. Tem nem que lança lá, velho. Quantos gelo vocês tem? Zero. Tem um zero. Tá pensando que eu quebrei aqui. Calma aí, calma aí. Que eu vou dar 150 nele. Vem aqui. Bora, 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 bora. Vem, velho. Engorda o quebrado. Calma aí, mano. Lança no Dino. Derrupeu o Dino. Boa, safa. Tá bom, tá bom. Faldi, eu tô rodando fogo. Miado, miado, tropa. Miado, tá me finalizando. Tá um tiro. Boa. Sério, louco, mano. Mas...